É complicado, né? A gente tem que fazer, todo jogo a gente pensa primeiro em fazer o nosso paquete aqui dentro de casa e somar pontos fora. Só que infelizmente as coisas não estão acontecendo aqui dentro de casa e a chegada do Dal Pouso uniu bastante o grupo. A gente está bem concentrado e tenho certeza que amanhã a gente vai conseguir esses três pontos. Qual é o sentimento que fica passando na cabeça de vocês? Porque assim, geralmente é o contrário, né? As campanhas boas são em casa e fora acabam sendo aquela coisa de ah, um empate, um bom resultado. Mas como é que fica o sentimento de vocês, ainda mais que a gente fez as contas ali nas quase 50 dias e talvez você não ganhe o jogo em casa? Então, a gente não é desesperado, a gente fica triste, né? A gente fica triste de não fazer o resultado positivo aqui dentro de casa. E foi o que eu falei, só com o trabalho e o pensamento positivo que as coisas vão dar certo aqui dentro de casa. Ô, Leandro, fala sobre os dois aspectos de jogar dentro de casa. Se de um lado você tem um incentivo, do outro você tem a cobrança que normalmente você não tem fora de casa, né? Tem gente que acha que jogar em casa é as mil maravilhas, mas se a coisa não anda certo, a mesma torcida que incentiva é aquela que cobra, né? Verdade. Todos os times são assim e a ABC e o nosso grupo aqui não é diferente. E a gente tem que desempenhar, fazer um bom papel, que a torcida tem que cobrar mesmo, o papel dela não cobrar, e a gente tem que fazer um bom resultado dentro de casa. É, só você vai ter um outro companheiro na zaga, né? O Sué do Flávio da suspensa, você vai ter aí, provavelmente, o Maurício como seu companheiro de zaga, como é que fica aí, curiosamente, com o outro companheiro? Não, é a mesma coisa, né? Ótimo jogador também, é a mesma postura que o Sué também jogando do meu lado ali, e vai manter a mesma forma de o outro.